E pudesse aí se libertar do seu medo e pudesse gerar consequências muito boas para a sua vida. Porque quem não arrisca não petisca. Para que você pudesse se libertar dessa situação desconfortável, dessa situação de infelicidade que de repente você se encontra num relacionamento, você simplesmente imagina as consequências piores possíveis, você imagina as dificuldades que você teria que enfrentar para poder se libertar dessa situação, você imagina coisas horríveis que você teria que enfrentar para se libertar dessa situação, isso te gera medo, o medo te paralisa. Então você prefere continuar vivenciando uma situação absolutamente desconfortável, infeliz, desagradável, em vez de você simplesmente tomar uma atitude em benefício da sua vida, assumindo uma posição de coragem, assumindo uma posição de risco, assumindo uma posição de vontade de querer mudar e transformar a sua vida, focando naquelas coisas piores que podem acontecer, deixando que o medo cresça dentro de você, gerando através da sua imaginação e dos seus piores pensamentos possíveis, o sentimento paralisante do medo, o sentimento negativo do medo, como você faz para se livrar do medo, se o medo pode ser também que você esteja querendo encontrar uma pessoa ou querendo simplesmente conversar ou se envolver com uma pessoa que você considera que possa vir a ser o grande amor da sua vida, e você se paralisa de medo, muitas vezes relacionado a timidez, porque você começa a pensar nas piores reações possíveis que aquela pessoa poderia ter, caso você se encoraje de ir lá falar com ela, caso você se encoraje de dar um telefonema, caso você se encoraje de entrar em contato com essa pessoa, você fica imaginando as piores consequências possíveis, você gera através da sua criação, da sua imaginação, o sentimento do medo, o medo te paralisa e você simplesmente deixa de aproveitar as possibilidades, caso você tivesse uma atitude corajosa e pudesse aí se libertar do seu medo e pudesse gerar consequências muito boas para a sua vida, porque quem não arrisca não petisca, quem não parte para dentro não tem a premiação, a vida premia quem tem coragem, a vida premia quem se arrisca, a vida premia quem parte para dentro, a vida premia quem se expõe, quem põe para fora, quem rompe os seus limites, quem rompe as suas limitações, muitas vezes imposta pelo medo, a vida faz literalmente, a vida literalmente premia, te dá um prêmio, caso você consiga enfrentar o seu medo, caso você consiga enfrentar a situação paralisada, causada pelo medo, a vida vai te retornar em coisas maravilhosas, caso você consiga enfrentar os limites impostos pelo seu medo, caso você consiga romper a paralisia causada pelo medo, a vida vai te retornar em coisas absolutamente maravilhosas, vale muito a pena você romper o seu medo. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL